Quantos tipos de eco existem? Existem 4 ecos ou 5. Estou a fazer um novo. O primeiro eco eco do microfone. Olá, olá, tudo bem, bem, bem. O eco da montanha. Olá, olá. Tudo bem, bem. O eco mola. Olá, tudo bem, bem. E o eco bomborango. Olá, 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 olá. Está, olá, olá, olá. Dol, du, tudo bem, bem. E o eco re . Ei, 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 ei. Agora, agora, agora. Sim, sim, sim. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Té, aí. É impressionante, tét, tét, tét. Já, já. E aí